E dando sequência à nossa maratona de entrevistas com embaixadores, com curadores e com pessoas que fazem a Campus Party, agora na linha, boa tarde Vinícius Machado. Boa tarde pessoal da Rádio Geek, tudo bom? Tudo ótimo, boa tarde Vinícius. Vinícius que ele é embaixador e curador da área Startups e Makers da Campus Party Brasil, não é verdade? É uma área maker, uma área certamente que a gente vai colocar a mão na massa, não é? É, lá é uma área onde o pessoal vai ver as Startups e os projetos makers que foram selecionados num processo grande aí, com vários inscritos, para expor gratuitamente os projetos desses empreendedores, desses makers durante a Campus Party na área aberta. Ah, então não é uma área que vai ficar ali onde ficam os campuseiros, que é uma área um pouco mais restrita, ela fica na parte aberta. Isso, fica na parte aberta, então todo o público, todo mundo que está ouvindo aí, seja quem tem ingresso ou quem sai lá, dá uma olhada para conhecer um pouco, né? A Campus Party tem essa área aberta, que é a área open, para que o público possa experimentar um pouquinho da Campus Party. Então, no meio lá dos simuladores, da área onde o pessoal pode interagir também, tem essa área que é a Startup e Makers, onde o pessoal vai conhecer os startups e novos projetos makers lá também, tudo de graça. Entendi, então na verdade ela é uma área que ela é destinada para pessoas que têm as startups, né? Na verdade é uma área para a pessoa que está oferecendo o produto, né? A empresa, ou para pessoas que estão indo procurar alguma coisa? Tem os dois casos. A gente fez um processo seletivo, onde a gente tem 140 startups e projetos makers que vão expor lá durante a Campus. Então, no dia 31 e dia 1 de fevereiro, 31 de janeiro e 1 de fevereiro, expõe o pessoal que está em fase de crescimento, que a empresa já está um pouco mais madura, que o projeto maker já está vendendo, né? E no dia 2 e no dia 3 de fevereiro, expõe o pessoal que está em fase inicial, que está começando, que começou a tirar a ideia do papel e está procurando esse apoio lá durante o evento. Eu acho que o público, além de conhecer essas empresas e esses projetos makers, vai ter também palestras e workshops também na área open para o pessoal participar. Então, quem está pensando em criar uma empresa, quer, às vezes, emprego numa dessas, ou então está procurando uma forma de tirar a sua própria ideia do papel, lá é o espaço para poder conferir e se inspirar. Poxa, bacana. E que tipo de empresas, de startups, o pessoal costuma conversar, expor ou procurar por lá? Lá tem desde gente que está trabalhando com impressão 3D, com robótica, com drone, tem startups de todo tipo de aplicativo, desde o aplicativo de você conseguir organizar o seu churrasco mais rápido. Opa, boa essa ideia, hein? O churrasco mais rápido, hein? Tem uma startup chamada MixMe, que eles fazem esse processo que estão lá, que a gente foi aprovado e vão estar expondo lá. E tem startup de produtos também, enfim, tem de tudo. Bacana. Bom, você sabe que a gente estava falando aqui antes da nossa entrevista, a discussão aqui no estúdio era se a gente sabia acender uma churrasqueira. Quem sabe agora a gente não acha ali na parte das empresas que estão expondo ali, se tem alguma startup que já conseguiu resolver esse mistério dos sete mares. Bacana. Com certeza. Com certeza. E é uma área que, na verdade, assim, para as pessoas que estão expondo lá, falando das suas empresas, tem que ter uma inscrição prévia ou rola alguma coisa ali na hora? Ou você já tem aí uma seleção das pessoas que vão participar? Não, a gente já fez uma inscrição prévia. Normalmente essa inscrição é feita de dois a três meses antes do evento. A gente teve mais de 500 inscrições e eu sou responsável por fazer a curadoria, para escolher esses projetos que vão. No site do Campus Paris, se o pessoal for lá e procurar a área de startup e makers, eles vão achar o nome de todas as empresas, tanto da fase inicial quanto da fase de crescimento. Está todo mundo lá. Legal. Bom, então é uma área que vale a pena participar. Você pode dar algum exemplo de algum negócio ou alguma, enfim, alguma coisa que rolou concretamente na sua área, assim, para as pessoas ficarem mais animadas? Sim, com certeza. Bom, uma das coisas super legais é conhecer a galera maker que está levando um impressório 3D, levando drone, né, como eu falei antes. Mas tem também o pessoal que está fazendo os produtos diferentes, por exemplo. Tem o pessoal da Eatec, que eles fazem... É uma startup brasileira que faz repelente para roupa. Uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar. Repelente de mosquito para colocar na roupa? Para colocar na roupa. Para isso deles é que, muitas das vezes, o mosquito... Eles descobriram que 60% das vezes o mosquito pica a gente por cima da roupa. A gente não sabe, né, fica botando só ali na... Então eles criaram isso, que é uma inovação brasileira, que vão estar lá expondo. Tem o pessoal da Net Show, que faz transmissão ao vivo, que vai estar lá também. Enfim, tem uma série, tem o pessoal que faz chatbot, tem o pessoal ligado à parte de aplicativo para criança. Tem para todos os gostos e idades. Poxa, legal. Então é uma área para a gente fazer negócios, na verdade. Para a gente ver o que está rolando, ter ideias, comprar ideias e saber o que as outras pessoas estão pensando, não é? Com certeza. Muitas das vezes, muitas empresas mandam seus executivos, também investidores, né, para lá descobrir o que o pessoal está inovando e sai muito negócio, sai muita venda, sai boas negociações lá também. E o público em geral, mesmo quem não for investir, pode conhecer porque pode ser, tem uma solução, como você falou, sair do churrasco, que pode servir para você usar no seu dia a dia. Isso é uma coisa super legal porque a gente aqui da rádio que tem feito essa semana e a semana passada entrevistas com os curadores de algumas outras áreas, a gente percebe que são áreas, estou falando do meu ponto de vista, são áreas muito voltadas para a execução em si, para a robótica e tal. Mas assim, às vezes fica um pouco de fora a parte comercial do negócio, a parte de sair um pouco do hobby, né, e de você gostar de mexer com videogame e de mexer com mecatrônica, essas coisas. E como é que a gente faz realmente para ganhar dinheiro com isso, não é? Com certeza. Então, talvez, eu imagino que na sua área, esse seja um assunto mais explorado. Sim, porque além da parte onde tem a disposição dos startups e dos projetos makers, a gente tem um palco com conteúdo também durante todos os dias, então o pessoal vai aprender sobre o que é startup, como começar um negócio, como tirar a ideia do papel, saber se tem de fato mercado. Vai ter uma série de workshops também mão na massa, para o pessoal, tanto técnico quanto não técnico, aprender a criar o seu negócio. E, para os empreendedores que vão estar lá, a gente também está trazendo mentores de mercado para ajudar os negócios que vão supor a crescer mais rápido. Muito legal. Bom, então, fica aqui o meu convite para você, Vinícius, para que durante a Campus, que a Rádio Geek vai estar dentro da área dos campuseiros com o Estúdio Móvel, fazendo a programação ao vivo, direto lá do IMB, para que você passe um pouco lá no nosso stand, tome um café com a gente e faça uma entrevista ali, levando algum convidado seu, e que a gente possa discutir um pouco mais sobre esse assunto, que é muito interessante, na verdade, tirar um pouco o olhar do hobby e colocar um pouco do olhar comercial e do olhar do dinheiro nisso. Então, fica aqui o meu convite, espero que você consiga achar na sua agenda um espaço que eu tenho certeza que vai ser muito concorrido, e dar um pulinho lá no stand da Rádio Geek para bater um papo com a gente. Eu apareço lá para bater um papo com vocês, é o maior prazer. Muito bacana, esse foi o Vinícius Machado, então, o embaixador e curador da área de Startups e Makers da Campus Party Brasil. Seguimos agora, então, com a nossa programação, no comando Gabriel Pazotto, você está na Rádio Geek, apaixonados pelo que fazem. Apaixonados pelo que fazem.